Finalmente recuperei a senha do canal Yes Eu tenho acesso de volta ao meu canal Depois de duas semanas aí, cara Sem poder acessar Sem poder fazer upload Meu Deus do céu, cara Eu gravei tantos vídeos e eu não podia fazer upload Que não tinha acesso ao canal E aí, gurizada Estamos aqui de volta No GTA 4 The Lost and Damned Vocês pensaram que eu não ia terminar, né? Mas você não Isso não significa nada, né? Talvez você nem termine, talvez você abandone a série de novo Eu sei, eu sei Eu sou um desgraçento mesmo Pode falar Não, mas vamos lá Eu vou terminar o Lost and Damned Ok, vocês não se preocupem E as novidades que temos em frente É o seguinte, né? Vai lançar o Resident Evil 2 Remake E vai ter série no canal, obviamente Vai ter série com vídeos todos os dias Coisa que seria o sonho do GTA Lost and Damned Mas a gente, é A gente entende, né? Ou não entende Bom, estamos aqui de volta A gente vai terminar Só para contextualizá-los Tá rolando um conflito interno na gangue, né? Os membros se dividiram Aí tem conflitos de interesse para cá e para lá E treta e tiroteio e... Eu não sei de mais nada Vamos lá fazer a próxima missão Aqui com o Jim Let's go Gente, você lembra Ray, certo? E aí? E aí, como você está? E aí? Eu tenho os Feds Ela precisava de uma amiga. Ray nos disse onde Brian é. Oh, sim? Onde? E como ela é? Não vá me deslizando, meu Deus. Eu contei com Brian uma hora de me dar uma hora. E, escutem, eu entendo onde vocês vêm. E, na certa parte, eu não me engano. Um monte de greece monstros quer ter um All Out Gang Bang ser meu guest. Vocês são adultos. Mas agora eu preciso calma. Billy está no interior. Eu preciso um fluxo de futebol. Então, é meu interesse ver que vocês caram as coisas. Enda esse pequeno deslizando e voltamos ao trabalho. Até mais. Sim, até mais tarde, Ray. Sim, tchau, amigo. Então, o que você acha, Johnny? Eu acho que esse cara faz o meu cabelo. Mas agora que você menciona ele, então é o Brian. E agora ele é o nosso problema. Deus, caramba! O Brian foi meu irmão. Sim, ele era. Mas isso eram muitas pessoas. Eu não sinto que essa coisa mais significasse muito. Então? Então eu vou pagar o Brian uma visita. E ver como é que esse problema de futebol é. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Eu não sei se foi exatamente feita para o jogo. Mas é tipo a música do jogo. É o tema do Arthur Morgan. E o vídeo foi bloqueado. Porque eu não posso deixar só essa música. Tipo, eu entendo que no final das contas não é exatamente culpa do YouTube. A culpa é desse sistema desgracento de copyright. Que nos assola. Aí tipo, os caras fazem um jogo. Fazem uma música para o jogo. E... Não permitem que as pessoas façam um vídeo desse jogo. Porque a música soa... Ah, bom. Enfim. Vamos continuar aqui então. Vamos fazer uma visitinha para o Brian. Vai rolar treta. Cês tão ligados? Cês tão ligados? Cês tão ligados? Agora... A próxima DLC, né? Ballet of Gay Tony. Que é a que o pessoal estava mais interessado. Que eu jogasse. Provavelmente vai rolar. Entendeu? Mas como eu sou um desgraçado filho de uma puta. Eu... Talvez outras séries acabem atrapalhando. Entendeu? Tipo, por exemplo, o Resident Evil 2 Remake. Ele pode acabar... Acabar atrapalhando a postagem. Do Ballet, né? Mas vamos nessa, pessoal. E aí, como é que cês tão? Saudades, né mano? Fazia... Nossa, fazia tempo que eu não gravava assim, velho. Tava com saudades, cara. Sabe quando tu sente um bloqueio, mano? Tu sente... Nossa, eu tô tão enrolado. Eu tô tão enrolado pra fazer um negócio. Que eu tenho vergonha de fazer esse negócio. Porque... Eu não sei onde... Eu não sei como mostrar minha cara. Depois de tanto tempo enrolando, entendeu? Eu tenho esse problema, sabe? Eu passo por essas paradas. Mas vamos fingir que isso não está acontecendo. Então... Vamos chegar na missão aqui, vai. O Brian está protegido no seu esconderijo, mano. Eu quero dizer... Eu não queria estar em prisão ou qualquer coisa. Mas eu... Você sabe... Eu aceito. F*** Johnny the Rat. Isso! Bora eliminar o Brian. Caralho, a gente vai matar o cara mesmo, mano. Eu acho que você está muito relaxado com Terry e Clay. Chame-os para ajudar. Olha a hora que tu me fala isso, mano. Vamos lá. Vou chegar chegando. Olha só a porta, mano. Está bloqueada aqui, cara. Obviamente tá rolando um metalzão lá dentro Não é um metalzão É um Extreme Metal Nossa, essa arma é forte Olha a referência ao Warriors Caralho, que foda Quem tá aqui? Que isso, mano? Warriors, come on and play Oh-oh, oh-oh, oh-oh Tá recarregado essa porra? Pronto Vem, mano Fala aí, Shumps Bora executar? Como é que a gente vai executar ele, mano? Mano, olha esse metalzão, velho Que absurdo É, vou executar assim Ou com uma pistola Ah, tem que ser com a pistola, né? Pra fazer a animação Ah, tem que ser com a pistola, né? Por favor Mano, essa música, velho Vamos lá Vambora, rapaz Ok Pera aí, essa música é boa Liga de novo Prendi Eu peço flag também, né, mano Eu peço também, né? Mas é foda, né, cara? Essas músicas são muito boas Na verdade, não Eu não gostei do metalzão gutural ali Eu não sou tão chegado assim Mas Esses rock antigos aí são da hora Mano, onde é que eu tô indo? Eu nem sei, velho Tô perdidão Ó, tem uma missão com a Elisabetta Tem um cara aleatório aqui Mas eu não faço os caras aleatórios Então vamos direto pra Elisabetta Let's go Eu queria gravar um vlogzinho Né? Tipo Eu mudei algumas coisas aqui na minha sala Eu queria mostrar pra vocês Sabe? E falar um pouquinho sobre What's going on? What's going on? Entendeu? O que que está acontecendo aí? Né? Como é que eu estou? How's things? Só que aí eu pensei Puta, mano Se eu gravar um vlog Depois de duas semanas Sem postar vídeo Vai ter mó cara Daqueles vídeos De pedido de desculpa Né? Ah, eu vou gravar um gameplay antes, mano Postar um episódiozinho aqui do bagulho Aí Sei lá Amanhã Depois de amanhã Eu Faço um vlogzinho Então vamos lá Atravessar aqui Libre City Vamos lá na Elisabetta de novo E, mano, tem um monte de coisa pra fazer aqui no mapa Só que eu Eu não tô ligando tanto, né? Pra ser bem honesto, mano Deixa eu dizer que Essas paradas de coisas secundárias pra fazer nos jogos Elas meio que perderam a graça pra mim De uns anos pra cá Sabe? Eu não sei porquê, mano Tipo, por exemplo, no Red Dead Redemption 2 Mas a gente tem as missões principais A gente tem as missões secundárias A gente tem os easter eggs Mas coisinhas como jogar dominó Entendeu? Pescar Sabe? Atividades Atividades Mundanas Eu não tenho mais paciência pra essas coisas, cara E isso é bizarro Porque, tipo Eu fazia muito essas coisas secundárias Eu tava Eu ando bastante nostálgico com Zelda Nessas últimas semanas aí Eu tava me lembrando que no Ocarina of Time É, o jogo lá Antigasso, de 98 Que eu jogava quando era menor Eu ficava Horas pescando no jogo E eu não aguentei fazer uma missão inteira do Red Dead pescando, mano Como as coisas mudaram, cara Mesmo assim eu tenho saudade daquele tempo, tá ligado? Que eu Eu apreciava Mais os videogames De uma certa forma, entendeu? Bom Só dando uma filosofadinha aqui Vamos ao que interessa, então Vamos fazer mais uma missão Eu não te empurrei Tá maluco? Nem te toquei, seu lixo Andres, esse piece de shit Leave me alone She knows how I like it You don't need to tell her shit Leave me... Hey, Johnny Hey, what's happening? Andres? Shut the fuck up! Que das para comer? Huh? Eat Oh, yeah No, 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 no We gotta go Shit's gotta get done Alright Alright, some other time then No, I don't think there's gonna be another time, man Shit's closing in All these snitches all over the place If I can hear that on your wiretap, Andres You fucking hear that? Maybe you guys should get rid of him And sell this coke later, huh? You want us to take Marta off your hands? Look after her until the heat's gone? You ain't giving your hands on my baby girl You only gotta worry about yourself And selling that coke You don't gotta worry about me And you don't gotta worry about her neither, okay? Okay Come on, let's do this Yeah, we out, sir Adios, amigos Andres gonna be waiting for you That's right I'm gonna be waiting for you And you and anybody else who shows up, okay? Cause that's the way I roll That's the way I roll We got to head up the butterflies This shit is going down the middle Ah, com os ruídos de fundo aí não tem problema, né, mano? Tá Cheguei muito adiantado Em relação aos caras What's up, kid? I got that package for you Yeah, man Overnight, stress What? You been stepping on this shit? Fuck you Tested in C Pure punk like you gonna find Listen You do your job And let us do our Go ahead, girl That fucking good? Yeah, it's good So what you gonna do about it? I'm gonna take it for our own I don't think so Well, you best change your mindset Cause this right here, man It's happening Yeah, motherfucker Caralho, a gente foi Mano, a gente foi teletransportado pro San Andreas Ah, eu não tô pilotando Caralho Eu vou deixar rolar a música, cara Deixa rolar essa música, vai Meu Deus Física de Bollywood Espera aí E essa munição infinita aí, mano Da Stryker Agora que eu me dei conta, mano Só tenho essa arma, né Caralho Caralho, é a minha vida, mano Meu Deus do céu Agora que eu vi, velho Ah, eu não sei porque que eu tava usando uma arma completamente inadequada pra situação A real é que eu tava tentando mudar de arma, mas tava mudando o rádio E eu não tava lembrando qual era o botão Agora tamo de boa Ih, vai explodir esse posto aqui Nossa, vai explodir Eita, caralho Bela visão, hein Cara, a munição é infinita aqui, mano Eu não preciso nem tirar o dedo do gatilho, velho Ei, veja o LVPD Patriot na frente Agora vai Agora é treta Como vamos sair dessa? Eita, foi aportado no Grande Boulevard Johnny, eu preciso de você tomar as leituras naquela rua, tá certo? Caralho, os filhos não têm respeito por suas propriedades privadas Nossa, eu achei que eles iam pegar um carro, mano Não, 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 trocou de arma Não, que isso? Que isso? Que isso? Mano, por que ele trocou pra shotgun do nada? Pronto, agora vai Pega um carro aí, mano, fica mais protegido Eles odeiam esses carros, eles falaram É bem a cara deles mesmo Não, trocou de arma por quê? Por que tu tá trocando de arma? Eu não quero mais a shotgun Eu morro com essa shotgun Nossa, mano Que isso? Mandaram zesto atrás de nós É, na verdade Eu acho que é o que aconteceria de verdade, né, mano Se... Se os caras matam, tipo, 50 policiais Tá na hora de mandar o exército Uhul Tá, posso trocar de arma de volta agora? O jogo não deixa Ok Uhul Quase matei meu colega, mano Tá, eu já usei isso aqui em outra missão antes Mas eu não lembro direito como é que faz Qual é o... Aliás, qual é o timing, né? Eu acho que é uns 3 segundinhos, mais ou menos Meu Deus Mano, anda mais rápido aí, véi Olha lá Tem que segurar um pouquinho mais Lança pro outro lado Agora vai Nossa, não pegou, mano Agora vai Tá Um Dois Três Quatro Na verdade são 3 segundinhos, mais ou menos Tá Cara, eu acho que essa é a primeira missão em muito tempo Que eu não preciso dirigir, mano É raro uma missão assim no GTA, mano Uau, isso foi um grande risco, Malcolm Obrigado por ter um quarto naquele Pusypad Ah, sempre tem espaço para você, Johnny Boy E talvez nós devíamos ter um quarto juntos no Motel Jefferson Eu ouvi que você e seus irmãos gostam daquela Hardcore, hard rock, bondin' shit Quita essas flirtações, Pete Aight, aight We gotta take this shit back and live Aight, aight Catch around, Johnny You wanna kiss your daddy? Whoa, there Peace out See you boys later Ok Ok, nossa Eu quase morri de novo, mano É que tipo, tu não tem muito controle, tá ligado O cara dirige na velocidade dele Tu tem que dar teus tiros Os policiais nunca param de ver Aí tu acaba tomando uns tiros Johnny, como é que vai? Você tem algum dinheiro, pelo menos O negócio não aconteceu O compuidor ficou inteligente Os picos foram envolvidos Nossos amigos estão indo para trás com o produto As coisas que não poderiam dar muito pior aqui, você sabe Você sabe, esse é um tempo difícil Você deve estar longe de mim e marro por um tempo, hein See you Ok, baby Só não se fiquem se você vê me rolando em um carro de copo Os tempos estranhos chamam por meisuras estranhas, Liz Caralho, mano Eu tenho visto essa frase Muito frequentemente Ultimamente Essa frase é famosa, né Pô, não sei quem é que falou Provavelmente foi Confúcio Foi Confúcio, é Tudo Confúcio Pessoal Então é isso, manos Como de costume, né Como já é tradição aqui no canal Duas missõezinhas no GTA Eu encerro o vídeo Mesmo ele tendo ficado um pouquinho curto Caras Vamos primeiro atender essa vagabunda Mano, a gente acabou de ver o Ray Vamos ter missão com ele Então Caras, mas eu devo dizer É boa a sensação de estar Finalmente Postando algo no canal de novo Tá ligado Eu sinto aquela parada Como eu falei pra vocês antes Mano Por que que tem uma moto? Nossa Eu sinto aquele negócio, sabe Tipo, meu Eu tô muito tempo sem postar Que vergonha de, tipo Dar as caras de novo Depois de tanto tempo, sabe Assim, do nada Mas Vamos aí, né Então é isso, manos Obrigado por acompanhar o canal Obrigado por assistir o vídeo E eu vou ficando por aqui Até mais Obrigado por assistir o vídeo